Bom dia, amigos do sexto ano. Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. Estavam tomando todos os meus tipos de perversão. E hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou estar corrigindo a atividade da página 27. Vamos para a letra A da quarta questão. O que diz assim a quarta questão? Escreva por extensos números indicados. Na letra A, pede-se o antecessor de 6 milhões. Antecessor, quem vem antes de 6 milhões? O que é que vem antes de 6 milhões? Os 5 milhões, né? Então, vai ser 5 milhões. 999 milhões. 999 milhões. E 90 milhões. E 90 milhões. A gente vai fazer o seu trago. E 90... E 90... E 90... Não se esqueça quando você está trazendo, né? O antecessor de número, que ele tem 1 e 0, todos os números diferentes do primeiro algarismo, ou seja, no caso do algarismo dos milhões, da unidade de milhões, nós temos que colocar 9 para todos os zeros que tem aí. Então, fica 5 milhões, porque que vem antes dos 6 milhões a 5 milhões, né? E nós temos 999.999. Letra B. Letra B pede um sucessor de 7.665. Esse é muito fácil, muito fácil. Sucessor, quem vem depois dos 7.665. Então, é o 7.665. E setecentos. Isso é isso. Se era 7.665. O sucessor que vem depois, 7.666. Letra C. O antecessor de 4 bilhões. 4 bilhões? Quem vem antes de 4 bilhões, então? 3 bilhões. 3 bilhões. Aí você faz o mesmo que você faz o mesmo que você faz o mesmo que você faz o mesmo. 3 bilhões, então, eu vou colocar para os outros, né? 900 e 90 e 9. Está vendendo agora milhões. 900 e 90 e 9. 1.000. 3 bilhões. 999 milhões 999 mil e só que a maiorezinha aqui tá 999 999 você pode também colocar uma víncula aí não tem problema 3 bilhões 999 milhões 999 mil e 999 e 9. Essa é a letra C. E a letra B pede o consecutivo de 5 milhões e 500. O consecutivo de 5 milhões e 500, né? Eu vou colocar aqui a resposta, ah, não vou parar para fazer a resposta que a gente conhece. Vamos para o primeiro produto. Se é 5 milhões e 500, o consecutivo gente, é quem vem depois, é quem concede, né? Que vem depois dos 5 milhões e 500. Então, vai ser 5 milhões, ó, é 5 milhões e 500 mil, né? Então, 5 milhões, 500 mil, mil e 1, tá bom? 5 milhões e 500 mil e 1 é a resposta, a letra D da quarta questão. Espero que vocês tenham feito direitinho em casa, compreendido como é que faz uma decisão e o sucessão de cada número, tá bom? Agora, vamos continuar com a questão de número 5. Está aqui a questão de número 5, que diz o seguinte. Analise e julgue cada afirmação seguinte. É escrevendo os parênteses, B para verdadeiro e F para falsa. Em seguida, reescreva as afirmações que julgou falsas, de modo a torná-las verdadeiras. Letra A. E colocar aqui só os parênteses, que aqui eu vou ler. Vou colocar verdadeiro ou não, assim como vocês fizerem. O maior número natural é 9 milhões, 999 mil e 999. Esse é o maior número natural. Não, né? O maior número natural, não tem só o que dizer. Por quê? Porque é uma sequência infinita. A gente viu que a sequência dos números naturais, ela é infinita. Então, aqui está falso. Se está falso, eu vou logo colocar a resposta que vocês fizeram no caderno de vocês, né? Deixando a alternativa verdadeira. Ele diz, ó, o maior número natural é 9 milhões, de 899 mil e 999 mil. Ela é falsa, né? E, vamos usar o maior número natural? Por quê? Porque senão podendo saber qual quer dizer preferível L, o maior número natural. Você pode colocar o susto de calma, o susto da forma que você acha melhor. Então, vamos poder saber qual é o maior número natural, pois é a sequência. É infinita, tá bom? Infinita, eu já expliquei para vocês, é algo que não tem fim. Então, nós não temos como saber qual é o maior número natural, porque essa sequência infinita, ela não tem fim. Ninguém sabe qual é o último número natural, qual é o maior deles, não, tá bom? Letra B. Vamos ver se está verdadeira ou fácil. O maior número natural formado por três algarismos diferentes é 999, mas ele formou três algarismos diferentes, diferentes, não posso repetir. Não pode ser 999, 999. Então, vamos corrigir, está falso? E para que ela fique certa, a gente vai colocar o mesmo começo. Que é o maior número natural, não é? O maior número natural formado, né? O chefe é um algarismos diferentes. Aí ele colocou, é 999 É, aí você vai ver o nível não, tá? O primeiro é o 9 maior Depois do 9 vem o 8 Depois do 8 vem o 7 Então o maior número natural de 3 algarismos diferentes é 987 Letra C Letra C diz o seguinte O sucessor de 4.872 é 4.873 Muito bem, certo? Verdadeira Letra D O menor número natural com 4 algarismos distintos é 1023 Sim Distinto, gente, é diferente E o menor deles começa com 1 Porque para ter 4 algarismos eu não posso começar com 0 Começa com 1 O menor número depois do 1 O menor número é o 0 Aí eu coloco 1 e o 0 Depois o outro menor número é o 2 Porque o 1 já foi utilizado E depois o 3 Então é verdadeiro o menor número formado por 4 algarismos distintos Ou diferentes é 1023 A questão é verdadeira Letra E Letra E O antecessor de 5 milhões é 4 milhões É isso, gente O antecessor de 5 milhões é 4 milhões Não Tem que ser que 4 milhões é alguma coisa que a gente acabou de ver na 4 da questão, não é isso? Então é falso O antecessor de 5 milhões é 4 milhões Agora vou começar completamente a aula Aí eu vou colocar o antecessor de 5 milhões E aí eu vou colocar o antecessor de 5 milhões E aí eu vou colocar aqui no baixo para ver se você vê aqui no fundo Quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove. Este é o antecessor de cinco milhões. Como eu já falei para vocês, esses pontos que a gente coloca ali é opcional. Coloca se quiser, se não quiser também não precisa. Tenha um bom dia, tá bom? E fiquem com Deus.